Vamos falar então sobre a Síndrome do Ninho Vazio, já que a nossa leitora... Voltei. 20 anos. Recebemos cartas em nossa caixa postal, segundo a nossa leitora, que mora em um beijo pro interior de Minas. Ai, gente. Hoje eu tô super feliz porque eu tô respondendo uma sugestão de tema de uma seguidora do Instagram, a Julia de Oliveira 779, que me perguntou assim, Como lidar quando o filho casa e sai de casa? Estamos quase na mesma situação. Então a gente vai falar hoje sobre o Ninho Vazio. Como a gente lida com a saída ou se prepara para a saída de um filho das nossas casas. Vamos falar então hoje sobre a Síndrome do Ninho Vazio. Sintomas, o que a gente sente, como a gente pode se preparar e como a gente pode lidar com essa situação da melhor forma possível. Eu acho que eu vou ter um infante. Fica comigo até o final. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve no canal, curte, ativa o sino das notificações e fica comigo até o final. Então, minha gente, vocês sabem, não sei se sabem, eu tenho um filho de 22 anos que já saiu de casa. Sim, já saiu. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, porque esse espaço aqui é um espaço de troca, né? Eu vou falar da minha experiência, de como foi para mim. Eu também fui uma filha que saí de casa muito nova, porque eu engravidei muito nova. E eu acho que eu já contei isso num outro vídeo, que meu pai me emancipou e eu precisei, aí eu casei de fato e saí de casa para ter o Nicolas. E vamos responder a nossa seguidora do Instagram, juliadeoliveira779, é o arroba dela. Então é o seguinte, o que é a Síndrome do Ninho Vazio? Quando você, ou você está percebendo que essa situação, ela está se aproximando, como é o caso, eu acho, da Júlia, porque o filho parece que vai casar e vai sair de casa, ou quando simplesmente a situação acontece. Vai acontecer, quer goce ou não? Quais são normalmente os sintomas que pai, mãe sentem quando isso acontece? Primeiro, essa sensação de vazio, né? Do Ninho Vazio. Por isso esse nome, Síndrome do Ninho Vazio. Porque você já não tem mais aquele barulho, aquela bagunça, aquele espaço ocupado, o quarto de repente fica vazio, o espaço que ele ocupava fica vazio. Já faz tanto tempo que a gente não fica sozinho em casa. Portanto, Síndrome do Ninho Vazio. E é muito comum sintomas como tristeza, uma sensação de parece que você não sabe mais o seu lugar no mundo, porque principalmente para mulheres ou para homens que têm muita energia dedicada e canalizada para o filho, muitas vezes mães que nunca trabalharam e se dedicaram aos filhos, vão sentir essa Síndrome e esses sintomas de uma forma um pouco mais, com uma força um pouco maior, uma intensidade maior. Então, o que pode acontecer? Eu só quero gritar um pouco! Será que isso está bom para você? A gente tem histórias, por exemplo, de pessoas que têm problemas com álcool, iniciam uma vida com uso de drogas, depressão profunda. Então, a gente tem que olhar e observar a situação com muito cuidado e muito carinho. Ah, eu não quero mais viver no Ninho Vazio, não. Primeira coisa, se você está numa angústia muito grande, não está conseguindo sair, já assistiu o vídeo, já pensou sobre o assunto, você acha que não está conseguindo lidar com a situação ou está apresentando algum desses sintomas, procura um profissional de saúde já, porque é muito difícil, às vezes, você passar por determinados momentos e está tudo bem e você precisa de ajuda e está tudo bem, gente. Esse espaço aqui, eu acho que é para a gente falar sobre isso também, falar que você ter dor, sofrimento, depressão, ter dificuldade de lidar com algumas situações da vida, isso não te faz mais forte, menos forte, melhor ou pior do que ninguém. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, vamos lá. O ideal seria que a gente se preparasse para esse momento, né? Então, por exemplo, para a Júlia, que ainda está com esse filho num processo de saída, pelo que eu entendi, porque parece que já tem uma data de casamento, ele vai casar, é você, em primeiro lugar, começar a colocar na sua cabeça que a gente literalmente tem os filhos para o mundo. Pensa nessa imagem, assim, né? O filho está lá na sua barriguinha e ele sai, ele sai de dentro de você. Por mais que você tenha anos dessa maravilha, dessa troca, nessa relação linda que é cuidar do seu bebê, ver essa criança desenvolver, ver esse adolescente crescer e, de repente, se tornar um homem, foi um privilégio e é sempre uma troca para ambos. Mas que, literalmente, ele saiu de você. Ele vai precisar caminhar e a gente espera que isso aconteça e vai precisar ir para o mundo. Você não está ansioso para ter a casa só para você? Então, não ter a sensação de uma preocupação excessiva, um controle excessivo, ou até aquele carinho, aquela troca amorosa que a gente geralmente tem dos filhos, é um sentimento, e está tudo bem, que nos machuca, né? A gente se sente um pouco insegura, você fala, bom, e agora? O que vai ser? E são muitas preocupações, assim, o que vai ser da vida dele? Será que ele vai dar conta? Será que ela vai dar conta? E o que vai ser da sua vida? Então, um jeito de você se preparar para esse momento é você começar a ter orgulho desse movimento dele. Tentar olhar para isso como uma forma de saúde psíquica do seu filho, saúde mental. Se ele conseguiu, está conseguindo sair de casa, eu não sei o motivo. Vou para a faculdade. Que seja um processo, um casamento, uma questão emocional, você tem que falar assim, meu Deus, eu criei, eu consegui criar o meu filho, ele conseguiu estabelecer uma relação, desenvolver a parte emocional dele e ele está saindo de casa. Isso é saúde, gente, está tudo bem. E, por outro lado, assim, ah, ele foi transferido para outro país, é pela empresa, é porque vai precisar mudar de cidade. Também a gente tem que agradecer e tem que ficar feliz, tem que tentar olhar para isso com esse olhar de gratidão. O seu filho conseguiu. Então, você primeiro acolher esse sentimento e tentar mudar a polaridade dele. Ao invés de olhar o que você está perdendo, olha que tudo que você plantou até aqui, você vai ter oportunidade de ver, de colher. Como assim? É, meu amor, quando a gente cria os filhos, a gente gasta tempo e esforços esperando que eles tragam uma grana de volta para casa. Porque é uma alegria para a gente, como mãe, ver os filhos crescendo, se desenvolvendo, tendo sucesso profissional, amando, conseguindo desenvolver esse sentimento de amor por outras pessoas, tendo seus filhos, sabe? Tem que começar a pensar sobre isso, pensar o quanto você foi bacana como mãe, como pai, porque só pais, tá? Suficientemente bons, conseguem que seus filhos caminhem com suas próprias pernas. Uma outra coisa é assim, é aceitar ou que isso vai acontecer ou aceitar que isso aconteceu. É um fato. Ele vai sair ou ele já saiu. Então, você ficar lutando contra isso é muito pior. Ainda não estou pronto para soltá-lo. Literalmente ou figurativamente? Ou os dois? Tenta se aproximar dele, mesmo que, não sei, se ele mudou de país, às vezes tem uma diferença de fuso horário. Ao invés de você problematizar, sabe? Ficar numa posição de vítima, fazendo chantagem. Ah, mas você não me liga, mas você não me procura, mas você... Você só vai se afastar mais dele e não vai ser um movimento nem bom para você, nem bom para ele e você não vai estar ajudando ele em nada e nem se ajudando. Então, tenta, assim, não desiste do seu filho, porque também é muito normal quando eles saem, como eles têm um mundo novo para descobrir, coisas para resolver, dar conta que antes eles não tinham que lidar. Para que eu ouvi com a porta? Tem saído uns papéis aí debaixo dela que eu não faço ideia. Que tipo de papel? Uns envelopes com os números. É muito normal que eles se afastem um pouco, porque até o tempo mesmo fica menor. Então, de repente, o dia passa e fala, caramba, eu não falei com a minha mãe, eu não falei com o meu pai, sabe? Então, tenta compreender, tenta entrar num lugar de diálogo, de falar, poxa filha, sei que está difícil, não sei se você está trabalhando muito, está ocupada, mas eu sinto sua falta, queria falar com você. Vamos tentar falar amanhã? Vamos tentar encontrar essa semana? Vamos marcar um almoço, um jantar? Você tem esse lugar, você tem que procurar a sua filha, o seu filho. Não acredita que esse vínculo foi rompido para sempre, sabe? Vai ser um processo para você e para ele também, ou para ela. Por mais que você esteja ali na sua dor, lembre que você é o adulto, tá? Você é o pai e a mãe. Você não pode entrar numa posição de vítima, de pressionar o seu filho ou a sua filha. Você está exigindo demais das crianças. Você sempre entrar com uma atitude, por exemplo, positiva, contar uma novidade, perguntar da vida dele, vibrar pelas conquistas dele. Por mais que no começo você ainda desligue o telefone, chore um pouquinho, lembra, você está na posição de pai e mãe. Você falar isso para ele, falar que você chorou, se desesperou, se descabelou, só vai gerar um sentimento ruim no seu filho ou na sua filha, de culpa, de um ressentimento. Também não fala assim, mãe. Parece que eu sou um monstro. Ele não vai conseguir se desenvolver no mundo de forma tão plena, tão segura. Os trancos, quanto mais prato sujo eu deixo, mais prato continua sujo aí dentro, entendeu? Na casa da minha mãe, em 15 minutos, 20 no máximo, se a gente deixasse alguma coisa suja, já estava limpo. Então assim, nesse momento, por mais difícil, sabe aquela ideia que a gente tem quando o filho se machuca e ele começa a chorar, se desesperar, e a gente pega no colo e fala assim, calma filho, vai passar, vai ficar tudo bem? É essa a segurança, a vida inteira. Mas isso não muda o fato de que estou crescendo. Tem que afrouxar as rédeas. A função de pai e mãe é você dar para ele o suporte de, vai lá, vai viver a sua vida e eu estou aqui. E você, como adulto, tem a obrigação de se cuidar e olhar para os seus sentimentos. Não joga essa responsabilidade no colo dos seus filhos. Então assim, uma dica muito especial, se você ainda não passou por isso, é você começar a direcionar o seu prazer para outras coisas. Ter um círculo de amizade, sabe? Buscar algo que te dê prazer além da sua vida na maternidade. Sei lá, não sei, você gosta de dançar, se você nunca teve oportunidade de fazer um curso, de aprender mais sobre um determinado assunto, de cuidar do seu trabalho, da sua vida profissional, porque se dedicou a vida inteira aos filhos. Você não sei, mas eu vou mudar meu endereço, meu telefone, minha identidade, vou juntar meu programa de proteção aos pais e viajar todo mundo. Olha que maravilha, você vai ter tempo para isso agora. Vai ter esse espaço na sua vida. Então se ele ainda não saiu, começa a canalizar a sua fonte de prazer para um outro lugar. De verdade, gente, eu tenho a sensação de que o mundo, às vezes, as pessoas estão se isolando cada vez mais. E é um lugar muito confortável, porque a gente tem aplicativo que entrega em casa, tem aplicativos que a gente consegue assistir hoje, os filmes que já saíram do cinema, séries incríveis. Só que isso nos priva do que é mais rico na face da Terra. Do contato com o outro. A gente literalmente só cresce, aprende no contato com o outro. Então não tenha medo de se relacionar, não tenha medo de ir para a vida, de buscar outras fontes de prazer e também não se sinta culpada por isso. O seu filho pode ter certeza que ele vai se sentir muito mais seguro e vai passar por essa fase de uma forma muito melhor se ele perceber que a mãe e o pai dele estão bem com a saída dele. Outra coisa muito normal também que alguns casais passem por problemas na vida conjugal, porque afinal de contas os filhos saíram e de repente ficou o casal ali, ficaram os dois e um vai ter que olhar para o outro e eles começam a perceber problemas, conflitos. Você também tem umas falhas sim. Falhas? Tipo o quê? Ao invés de você ficar presa nisso e de repente jogar responsabilidade nos filhos, tenta ter um olhar para isso também amoroso com você. Fala assim, bom, agora eu vou ter a oportunidade de olhar para a minha vida conjugal, de resolver essa situação no meu casamento, conflito, que seja resgatar esse casamento ou até separar. Também é muito comum quando os filhos saem de casa, alguns pais se separam por conta disso, porque se dão conta de que estavam juntos apenas pelos filhos. Entende isso, mas tenta ter um olhar mais amoroso para isso, caso isso esteja acontecendo na sua vida. Sabe? Olha e fala assim, bom, eu preciso resolver. É mais uma forma de você olhar para você, olhar para a sua vida, olhar para o seu emocional, ao invés de ficar olhando para a situação do seu filho, tirando de você o foco e mantendo o foco no seu filho. Se enche de vida, se enche de você, se preenche com essa energia e fica feliz, vibra, porque ele só conseguiu sair porque você foi incrível como pai e mãe. Eu terei sorte se me tornar metade do homem que você é. Pode ter certeza, por mais que você carregue uma culpa, porque muitas mães e pais relatam culpa, começam a achar que o filho saiu porque ela não foi tão boa como mãe ou ele não foi tão bom, e não existe, não tem nada disso, gente. Todo pai e mãe erra tentando acertar. Olha para isso com amorosidade e eu tenho certeza que você vai passar por isso da melhor forma possível. acolhe, vibra com o seu filho esse momento, se coloca num lugar de ajuda, fala, bom, você quer ajuda para alguma coisa? Não seja invasiva, sabe? Se coloca numa posição disponível, fala, você precisa de ajuda com alguma coisa? Você tem alguma dificuldade? Está tudo bem aí? Você quer que, se você tem tempo para isso, né? E disposição, sabe? Se coloca como essa figura materna ou paterna de vai, vai para o mundo, mas eu estou aqui, eu estou aqui independente de qualquer situação. E cuida de você, olha para você, eu tenho certeza que você vai passar por isso de uma forma muito melhor. De qual deles vão me sentir menos falta? E eu estou aqui, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Escreve aqui nos comentários, sugestões, se você já passou por isso ou está passando. Conta para mim se você fez alguma coisa diferente do que eu relatei aqui e que foi positiva para a sua vida. E obrigada por você ter ficado comigo até o final. Beijo!